Disciplina, honra e educação. Aproxima-se do palanque. O grupamento das bandeiras, representados pelas bandeiras dos 62 municípios do estado do Amazonas. Os alunos do ensino médio desfinam sobre o comando do aluno João Vitor Aydem Araújo. E nessa data comemoramos a elevação do Amazonas à categoria de província. Senhoras e senhores, aproxima-se a primeira companhia, composta por alunas da terceira série do ensino médio. E desfilam sob o comando da aluna Vitória Batista Gonçalves de Souza. O primeiro colégio da Polícia Militar tem como objetivo promover um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, procurando o crescimento integral do aluno. Nesse momento, aproxima-se a segunda companhia, composta pelos alunos da terceira série do ensino médio. E desfilam sob o comando do aluno Edmene de Souza, onde vem da filha, recebendo os aplausos de todos os presentes. Apoxima-se no palanque, a terceira companhia, composta pelos alunos da primeira e da segunda série do ensino médio. E eles desfilam sob o comando do aluno Marco Vinícius Vieira Leite Júnior. A quarta companhia, nesse momento, passando no palanque com os alunos do oitavo e nono ano. E desfilam sob o comando da aluna Vitória Amis Pereira Vera. O primeiro colégio da polícia possui 4.697 alunos, distribuídos em duas unidades. Sendo a sede localizada no bairro de Petrópolis e a subunidade no bairro da Cachoeirinha. Nesse momento, passando a quinta companhia, composta pelos alunos dos sextos e sétimos anos. Eles desfilam sob o comando do aluno Ramon Félix Pereira. Nesse momento, aproximando-se no palanque, o pelotão de alunos de dia. Representado pelos alunos que se destacam pelo comportamento e pelo rendimento escolar. Eles recebem a missão de auxiliar o corpo de alunos em suas intimidades diárias, os quais desfilam sob o comando da aluna Beatriz Silva Amorim. E chegando também, o pelotão de ex-alunos. Eles que desfilam sob o comando do segundo, Tenente Lucas Emmanuel Batos Polari. Ele que é ex-alunos do Colégio Militar Unidade 1. E o primeiro colégio encerra a sua participação e agradece a todos os presentes. E dando continuidade às atividades do nosso destino. Aladonhas 2018 já está.